Olê Olê Cala a boca Pedro Bento, sujeitinho fofoqueiro Todo mundo tá sabendo que você é cachaceiro Olê Olê, olê Olê Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar É verdade, Zé da Estrada, gosto demo e alcogó Quem não bebe, não faz nada, leva a vida num bocó Olê Olê, olê Olê Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar Pedro Bento, eu vi você, ontem na porta da escola Pedindo pra molecada um dinheirinho de esmola Olê Olê, olê Olê Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar É mentira, Zé da Estrada, porque ganho pra cantar Eu não sou que nem você, pra comer tem que roubar Olê 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 Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar Pedro Bento, eu vi você, na rua quase sem roupa Vi um cachorro sarmento, alander a sua boca Olê 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 Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar Zé da Estrada, o povo diz, eu sou violeiro charmoso Eu não sou que nem você, que é metido e mentiroso Olê 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 Olá Desafio da cana verde, agora vamos cantar Vamos fazer um acordo, o povo já deu risada Abraço do Pedro Bento, abraço do Zé da Estrada